Meus amigos, tudo bem com vocês? O homem guloso está aqui mais uma vez O homem que come tudo e não deixa nada pra ninguém Está aqui mais uma vez aqui Mostrando o seu almoço de hoje E nem mostrando, eu vou comer tudo E não deixar nada pra ninguém Olha aqui, ó Esse é o meu almoço de hoje Viu? Acabemos aqui de fazer, né? E preparar o almoço aqui E nós vamos comer tudo Nós não, eu vou comer tudo Aqui tem um covinho Aqui tem umas frutas Umas Verduras Umas verduras cozidas Um arrozinho com cebolinha Sempre, o almoço hoje é simples E aqui também tem uma Linguiçazinha de porco E aqui tem uma carne de porco, olha o molho E aqui que não pode faltar Feijãozinho, ó Não pode faltar, não pra mim, viu? Pra mim pode faltar Não gosta O povo está falando aí Ah, o almoço O feijão tem calça O feijão tem calça, né? O povo falando pra mim Ah, mas eu sei que ele é muito potente o feijão Muito potente, ele tem calça E a calça do feijão é muito bom, né? Fortalece a pessoa A minha esposa que gosta mais do meu menino Do feijão Porque o feijão é potente, né? Tem muita calça Feijão, muita calça mesmo Aí quem come é bom Aí Eu vou aqui Preparar Vou pegar uma Isso aqui, olha A calça Agora vou Colocar a linguiça Colocar a linguiça A mulher chamó, né? A mulher chamó que ela gosta de De feijão Ela pode comer Ela pode comer até tudo o feijão Agora eu não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Meus amigos Botei comida pra ele Comeu Agora eu vou botar de novo Vocês veem como é Cachorro aqui não passa fome, não Aqui, olha Cachorro aqui não passa fome, não Vocês estão falando aí, olha Estou com pena do bichinho Está passando fome, olha Viu? Aqui, olha Olha aí Olha aí Olha aí Viu? Viu? Não, não, voltou Vocês viram como é? Voltou? Aí tem um descrito aí meu aí Falando que Estou com dó do bichinho Passando fome Não passa não Graças a Deus que Os animais aqui não passam fome Come igual eu Come igual Goloso Os cachorrinhos aqui Come tudo e não deixa nada pra ninguém Tem um aqui que chama bolinha Você bota Ralf Tem um aqui que chama Ralf Você botar raça pra ele Todo dia, toda hora Toda hora e come Toda hora Agora bolinha não Bolinha mais Não quer nem saber de ração É Ele quer comer comida de panela Tchau 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 Olha meus amigos Estou falando aí Com a educação Educação pra vocês aí Que Às vezes Se vocês veem o cachorro latindo aqui Eles tem ração Graças a Deus Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Eu boto ração pra eles De manhã Meio dia E de tarde Vocês viram ali Eu espjei Pra ele Mas Na hora que você almoça Faz jantar Eles começam Mas nem com fome não É moda feia Mais fácil eu passar Ficar sem comer Do que os cachorrinhos Aqui em casa Do que as informações Tchau 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 Hum, pedacinho, ó Pedacinho tão de outubro, ó Hum, fica e dorme, ó Hum, doutoso, né? Isso aí que é doutoso Diga, fica dormindo Te acorda, vai dormir na tua cama, rapaz Marra com o meu nariz, ó